Música Fala aí campistas do Youtube Beleza com vocês? Beleza carinha Show de bola Hoje tá aqui eu e a Ju E a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente também do que vocês já conhecem no canal Mais uma coisa diferente que as vezes o pessoal perguntava pra gente né Como é que a gente fazia e tal Então a gente resolveu fazer um vídeo diferente hoje Que é mostrando o nosso café da manhã É isso aí Então é o seguinte Bom primeiramente se não é inscrito no canal já se inscreve aí Deixa aquele like pra gente pra dar uma reforçada no canal né Naquele apoio Ativa o sininho pra receber as notificações tá bom Bom a gente vai falar sobre o café da manhã Aqui é o seguinte A gente tá saindo pra uma acampada amanhã E aí é uma acampada de 5 dias que a gente vai fazer Então a gente passou no mercado pra comprar algumas coisas pro café da manhã A gente vai falar especificamente do café da manhã Não das outras refeições Então a gente passou no mercado Comprou as coisas que a gente acha que é necessário pra nós pra 5 dias E vou apresentar pra vocês o que a gente tá levando pra lá Beleza? Bom só lembrando que O nosso café da manhã pra gente vai acampar A gente gosta do café da manhã caprichado Normalmente é melhor o café da manhã do camping do que o de casa Exatamente Então É que a gente vem assistindo Não é que vocês tem que levar isso não Tá bom? A gente vai mostrar pra vocês só o que a gente leva Até pra mostrar pra todo mundo Que tem condição de fato O que a gente sempre fala De ter uma boa alimentação no camping E começa pelo café da manhã Tá bom? Então a gente vai mostrar pra vocês aqui as coisas nossas Mas cada um leva aquilo que gostar Tá bom? Não é pra seguir o que a gente tá falando É pra gente dar uma ideia do que a gente faz E se vocês tem alguma coisa diferente também né Deixa nos comentários pra gente ficar sabendo Às vezes tem alguma coisa, alguma dica bem legal né Que a gente pode começar a levar Então é bem interessante essa troca Exatamente Ok? Bom, vamos lá A gente vai começar por? Pelos comes ou pelos bebes? Pelos comes né Pelos comes? Tá bom São mais coisas né Bom, a primeira coisa que a gente vai começar aqui Não é nem comida Mas a gente costuma levar aqui ó É uma sanduicheira né Daquelas que você monta aqui Dois pães de forma Recheadinho e tal E faz aquele famoso É um misto quente Um lanche dessa forma Então a gente costuma levar Que fica gostosinho Pro pessoal que curte né Só lembrando que a gente tá levando isso aqui Porque são cinco dias né Exato Então quando é uma acampada rápida De fim de semana A gente jamais vai levar isso daqui Exatamente Quanto menos Pra um fim de semana é melhor né Perfeito Isso é uma coisa mais rápida Então quando é um período maior A gente leva umas coisinhas a mais também Tá bom Bom, vou começar então Na parte saudável aqui né Que são as frutas Então primeiramente A gente tá levando aqui Algumas bananas Né Que principalmente a Gil gosta De no café da manhã Fazer alguma coisa com banana Não necessariamente só comer banana Mas fazer alguma coisa com banana O que dá pra fazer amor Eu gosto de fazer panqueca Mini panquequinhas Então é só levar frigideira Então é só bater um ovo Com uma banana E aí dá uma porção De uma porção assim De mais ou menos três panquequinhas É uma delícia É bem saudável Pode botar uma veinha né Dá uma veinha também Botar um melzinho Uma canela Fica uma delícia Aí a gente vai preparar uma lá no acampamento mesmo Pra vocês verem Aí já faz parte do rango Vá pro canto Beleza Bom O mamãozinho Que no café da manhã vai bem também né A Gil adora também o mamãozinho Então vamos levando E a gente coloca tudo aqui né Essa caixa Pode crer Esqueceu de falar isso Isso também porque são cinco dias né Se não são cinco dias A gente sempre vai ajeitar Pra levar menos coisas né Exatamente Então como são cinco dias Não só o café da manhã A gente vai colocar todos os nossos mantimentos Aqui nessa caixa né Então vamos depois Vamos começar aqui ó Vamos colocar pelos mais pesados primeiro Que é os que vão embaixo A gente vai ter começado assim já né Mas vamos lá então Vamos começar pelos mais pesados Que a gente vai acompanhando E já vai organizando dentro da caixinha E depois pra vocês verem a caixa também Tá bom Bom Primeiramente A gente leva Alguns sucos né Que a gente gosta de De tomar suco também Às vezes no café da manhã Então a gente tá levando Pra essa campanha de cinco dias Dois sucos Que a gente acha que é o suficiente Pra nós Pra tomar Durante os cinco dias A gente toma misturado Com outras coisas Então um dia toma suco Um dia toma café Outro dia toma café com leite Então Pra nós Pra nós Esse período Dois sucos É mais que suficiente Que a quantidade de sobrada É que a gente toma É que toma durante o dia também Então Durante as refeições É também Então acaba aproveitando bem E usa O leite né A gente leva também um leite Porque pra tomar com Com toddy É com nescau né Nescau no caso O leite a gente leva Esse daqui E de água quente Exatamente Só isso Então Se a gente leva esse daqui A gente economiza espaço na verdade Dentro da nossa caixa Então O que a gente deixaria de levar Então Levando esse daqui A gente separou aqui Que vai mostrar pra vocês Utilizando esse produto Que é o solúvel No caso Esse é café com leite Ou esse outro aqui É caputino Mas tem diversas coisas Pra quem gosta só de café Caputino, giocotino É do gosto Lembrando que esse daqui A gente pagou Mais ou menos Dezesseis reais Exatamente E aí São dezesseis porções Mas deve dar mais Uns vinte Deve fazer uns vinte Café com leite Então Um pouquinho menos de um real Mais ou menos de um real Então esses aqui Basicamente Você vai precisar do que? Água quente Porque já vem até adoçado Então Você tendo água quente Com a solução ali Preparou Já vai ter o seu café Pra tomar Olha O que a gente está deixando de levar Por conta de estar levando isso daqui Vamos imaginar Que você está na sua casa E vai fazer um café Que é o que a gente fazia Que a gente faz no camping O que a gente precisa fazer o café Primeiramente Um caneco Esse aqui vai ter um set de todo jeito É isso vai precisar Por causa de esquentar a água De outro jeito Esquentar a água Esquentar o leite É Mas pro café Você vai precisar do que mais? Um Me achou Isso aqui? Filtro Não, esse é o Coador É algo assim, né? Coador É, esse é o filtro Esse é o Esse é o filtro Esse é o filtro Esse é o filtro E esse é o coador Eu acho Vocês que manjam aí Escrevem aí Tá certo Então Teria que levar o filtro Teria que levar o coador O caneco E obviamente Pra você manter ele quente Uma garrafa de Térmica Uma térmica Pra manter o café E Mais uma Taleradinha aqui De açúcar Pra adoçar o café Então todas essas Essas Até o caneco não Né? Mas o caneco Dá pra ser uma coisa Mais apropriada Mas Essas coisas aqui Todas a gente Deixa de levar Por conta de levar O solúvel ali Lembrando que É uma acampada De fim de semana, né? Exatamente Não vale a pena Às vezes não vale a pena Quando a acampada é maior Então a gente vai levar mesmo Né? É E essa é um pouco maior Mas a gente tá levando O que a Ju falou Pra teste mesmo Pra gente ver se Se dá certo E dando certo Os Finais de Finais de semana Acampamento mais rápido A gente vai usar sempre desse Porque assim A gente vai usar esse Não vai acabar agora Né? Se eu vai usar o suficiente Consumir agora Vai sobrar Se eu uso na outra acampada Que a validade vai muito longe Então dá pra várias acampadas aí Muito bem Então, guarda Bota na caixa Ok É Ah E um chazinho também Ah, um chazinho É uma delícia Principalmente se estiver frio Também Bom A parte dos bebes Então É isso aí Mas a gente leva Acaba levando um monte de coisa Né? Então A gente gosta de Do café da manhã A gente gosta de caprichar A gente gosta muito É Bom A parte Básica do café Pão A gente optou dessa vez Por levar O Pão de forma Pão de forma Mas as vezes a gente leva bisnaguinha As vezes a gente compra pão francês no lugar Se tiver pão francês no lugar As vezes tem lá Então a gente pega Dessa vez a gente está levando A gente vai levar Pão de forma Para fazer Para fazer a parte de pão Para fazer a parte de pão A gente está levando a sanduicheira Exatamente Que aí usa bem ali E também a gente vai fazer uma marcha Com o novo A gente vai mostrar para vocês O que eu fiz lá Então esse vai para a caixa Bom Com as rosquinhas Para dar uma adoçada também E caprichar A gente está levando Um bolo Um bolinho de laranja Então que a gente gosta também De comer um bolinho junto no café Então vai também E para a parte do pão lá Que eu tinha falado A gente leva frios Então a gente mantém Ou na caixa térmica Ou na geladeira Da cozinha comunitária Ou quando a acampada é maior Que a gente leva o nosso frigobar A gente mantém no frigobar Se for acampada de final de semana E mesmo que não tiver geladeira Não tiver cozinha comunitária A gente mantém na nossa caixa térmica mesmo A gente leva Fecha uns Os potinhos Que fecha lá Que vem para não entrar água E segura legal Então a gente está levando Presunto Mortadela Mussarela Então dá para fazer Um sanduquinha legal E óbvio também Que isso daqui durante o dia A tarde está com fome Quer fazer uma boquinha Também Já está lá para fazer também E aí óbvio A gente está colocando na caixa aqui Mas esse não vai na caixa Essa parte a gente vai colocar Na térmica para levar E essa parte também 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 Queijão Queijão E a manteiga Manteiguinha Uma bolachinha Para adonçar também A boca E para finalizar Vocês já viram várias vezes Nossos vídeos aí A gente postando Fazendo tapioca Mas dessa vez A gente não vai levar Não Vamos optar por outras coisas E que a gente não está levando Essa vez também Mas a gente gosta No café da manhã É salsicha Fazer molho de salsicha Para molhar o pãozinho Que vai ficar bem gostoso E aí Daí a gente coloca tudo Numa caixa Aquela parte que tem que estar resfriada A gente vai colocar na caixa térmica Para levar na caixa térmica O restante vai aqui nessa caixa Toda separadinha Essa caixa aqui São de todos os mantimentos Na verdade Na verdade Todos os mantimentos Não só do café da manhã Isso E isso também Porque é uma acampada mais longa Quando é uma acampada mais curta É óbvio que a gente não vai levar Essa caixa aqui de mantimentos Até porque também A gente tem A nossa Nosso armário Sim Então depois a gente também Redistribui lá E reutiliza de uma outra forma A caixa Perfeito Beleza Então turma Aí vocês vão falar Nossa Mas levando esse tanto de coisa Vamos fazer isso tudo lá no camping Vamos Vamos fazer E aí daqui a pouco Vai vir um vídeo mostrando para vocês Como é que a gente fez com isso daqui tudo Lá no camping Com o nosso fogãozinho E com essa Com a sanduicheira As coisas que a gente prepara No café da manhã A gente criava para vocês Para vocês nos vlogs Para vocês verem a gente preparando lá E que não dá trabalho nenhum É uma coisa que a gente vai fazendo em casa Então ela está no camping Uma dificuldade Vai fazer ovo mexido Vai fazer Sanduíche Vai fazer É O que a gente falou que ia fazer? Um monte de coisa Que vai fazer Mas aí a gente grava e mostra a vocês Que dá para fazer tudo lá Tranquilamente E até porque é mais agradável A gente tomou o café da manhã no camping Então está lá com o pessoal Está o ódio livre E a gente acaba tendo mais prazer Com certeza Mais prazer em fazer as coisas Mais uma coisa que a gente costuma fazer É que a gente sempre que está acampando em grupo A gente faz o café compartilhado Então a gente leva isso aqui para a gente Porque o nosso combinado Para fazer um café compartilhado no grupo É que cada casal Ou cada pessoa que for Leve a quantidade E as coisas que gosta Na quantidade sua No caso de nós dois aqui Então a gente vai levar a quantidade Que dê para nós dois passar os cinco dias E as coisas que a gente gosta de comer Os outros casais Os outros solteiros que vão também Vão levar o equivalente para cada um E as coisas que eles gostam Quando a gente chega lá no camping Que vai tomar o café Todo mundo coloca suas coisas E todo mundo compartilha Então algumas pessoas comem Das coisas que a gente levou A gente come das coisas que os outros levaram E aí faz uma mistura legal Aí fica um cafezão da manhã bacana É isso aí Beleza? Galerinha Então a gente volta aí com mais vídeo Então Lembrar vocês das nossas redes sociais Entrar no nosso Tamo no Insta Tamo no Insta No Face Segue a gente lá No Instagram No Facebook No Facebook a gente tem o grupo E a gente tem a fanpage também E o nosso grupo do WhatsApp Para quem quiser entrar É só clicar no link Que está aqui na descrição do vídeo E tem o link do grupo do WhatsApp Você clicando vai cair direto no nosso grupo E já está liberado para vocês entrarem Tá ok? Então até o próximo vídeo Valeu galerinha E bora acampar aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma